A Universidade Internacional da Paz, Unipaz, Unidade Baixada Santista em São Paulo, promove quatro encontros para ajudar na compreensão da presença dos quatro elementos em nosso universo. A atividade será conduzida pelo médico-psiquiatra e psicoterapeuta Wilson Gonzaga. O encontro será virtualmente e acontece nos dias 10 e 30 de junho e nos dias 8 e 19 de julho, das 20 às 22 horas. As inscrições começam dia 10 de junho. Os quatro elementos e a natureza humana. Esse assunto é um assunto tão antigo quanto é antiga a história da humanidade. Os quatro elementos, terra, água, ar e fogo, eles estão envolvidos em várias histórias, nas mais diversas visões cosmogônicas dos povos antigos. Mas nesse curso eu escolhi uma que eu acho que é bem completa, talvez a mais completa que eu conheça, falando dos quatro elementos e a origem do ser no mundo, que é o mito maia. Terra, ar, fogo e água em convergência com a natureza humana. O evento vai auxiliar a descobrir suas potencialidades, influências no comportamento humano, até mesmo suas características presentes nos signos do zodíaco, que auxiliam no equilíbrio da condução da vida.